13 de março, uma data importante que celebra os 40 anos da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal e é uma data de felicidade, mas uma data de muito aperto no coração, né, Jô? Durante cinco mandatos do companheiro Donato, um eu tive a oportunidade de ver a Juntos, nós pudemos contar intransigentemente com a defesa da educação, em especial a educação infantil dos servidores públicos. Donato, em nome da categoria, a gente quer, né, eu conversava com a Joélia, a gente fez questão de vir, agradecer todo o seu empenho, todo o enfrentamento, todas as legislações, e todo o acolhimento que você deu para a educação infantil. O que foi parceiro na violação? A educação infantil, o sede, o nosso viver nessa casa, o nosso conforto, a nossa segurança. Como isso ocorreu naqueles momentos difíceis, contra todo o ataque, a rede direta da educação infantil, e nós, trabalhadoras e trabalhadores, e sempre acolhendo a companheira, que é a nossa vida, o nosso caminho, que é o CEDIN. Uma parceria dessa não é uma parceria qualquer, é parceria de vida, de segurança, de um companheiro que a gente confia e precisa sempre estar junto. Então, companheiros e companheiras do CEDIN, nós temos uma parceria de longa data, desde que a Claudete deixou de ser vereadora, a gente intensificou essa parceria, e a gente pôde estar aqui na luta em defesa da educação infantil, pública, direta, de qualidade, em defesa de uma remuneração decente, de jornadas decentes, de concursos públicos para a educação infantil, e de ampliação da rede direta, né, contra essa avalanche de terceirização, que é a tônica dos governos tucanos e do Ricardo Nunes. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, né, eu fui eleito deputado estadual, e eu sei que eu tive muitos votos de educadoras e educadores infantis. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer, e para dizer que a gente continua firme na luta, né, a gente continua firme na luta, é uma das pautas do meu mandato, e a gente vai estar sempre em parceria com o CEDIN, com a Joélia, com a Claudete, debatendo e vendo a melhor forma de fortalecer a luta de vocês. Nós sabemos que, para a gente poder avançar na luta aqui em São Paulo, nós precisamos eleger um outro prefeito, que não pode ser essa turma tucana e MD-mista, porque a cabeça deles é a terceirização. Enquanto eles estiverem aí, certamente, os ataques continuarão. Mas a gente, daqui a um ano e meio, tem eleição municipal, e a gente tem que se preparar para essa eleição para ter um outro projeto. A gente está construindo um projeto amplo, assim como no Brasil a gente conseguiu eleger o Lula num projeto amplo, a gente quer em São Paulo ter a Prefeitura para o nosso campo democrático e popular, para fortalecer a rede pública de serviços em todas as áreas, mas em particular a educação infantil direta, porque é quem promove e fortalece a educação pública de qualidade. Nós conhecemos as creches diretas, nós conhecemos as creches indiretas. Sem nenhum menosprezo a quem está lá como trabalhador, trabalhadora da creche indireta, nós sabemos a diferença de qualidade. E a gente tem que pensar nas nossas crianças. As nossas crianças precisam ter educação de qualidade desde a primeira infância. E isso tem que ser com serviço público direto. E os trabalhadores da rede conteneada precisam também ter a oportunidade de virem trabalhar na rede, através de concursos públicos, do valorização, enquanto isso não ocorre, serem respeitados, porque eles não têm cúmulo também. Claro. Não, a política de terceirização não é feita pelos trabalhadores que estão lá naquela condição, e muitas vezes é uma condição muito precária de trabalho. E o reflexo, o final disso é na educação das nossas crianças. Então o horizonte é ter uma educação de qualidade para as nossas crianças. Para isso tem que ter profissionais bem pagos, precisa ter estrutura física adequada, precisa ter um projeto político pedagógico adequado, e isso a gente só consegue com uma rede direta. que é fortalecer no nosso mandato, e fortalecer na próxima eleição para o prefeito. Tá bom, dona Atólio, em nome da diretoria do CEDIN, a gente quer agradecer todos os seus mandatos que você colocou, em defesa principalmente da questão da educação infantil, e desejar muito boa sorte. Ganhou o Estado, né? E a capital faz parte do Estado, então eu tenho certeza que continuaremos a nossa parceria. Felicidade do Estado, muito boa sorte. E vai dar tudo certo. Estamos firmes na luta aí. É nóis. E 2024, firme e forte na luta. É isso.